Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, estamos de volta, não estamos de volta como a carreira, quase que eu falei isso por costume, mas esse aqui é o pequenino especial de 10 mil inscritos que eu fiz pra vocês, é uma coisa bem simples mesmo, é uma coisa que muitos de vocês me pediram né, que era o 50 fatos e mostrar meu setup, é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo aqui e no final desses 50 fatos eu vou mostrar o setup, então eu não vou falar muito não, só queria agradecer demais a todo mundo que se inscreveu, mano nós já somos mais de quase, já somos quase 14 mil inscritos né véi, se cada um de vocês me der um real eu tenho 14 mil tá ligado, é muita gente sabe, muita gente fala que meu canal ainda é pequeno, só que não cara, eu me considero um canal bem grande velho, porque 14 mil pessoas, pensa 14 mil pessoas na sua casa, não cabe mano, não sei que vocês morem numa mansão né, mas enfim, 14 mil pessoas é muita coisa, esse papel aqui se você tá se perguntando ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó, roteiro especial 10 mil inscritos, porque mano, é muito difícil você achar 50 fatos sobre você, vou falar bem a verdade tá, foi bem difícil, por isso até que eu demorei, eu perguntei pra amigos, ah fala uma coisa que você queria saber sobre mim e assim eu fui fazendo uns 50 fatos, beleza? Não se incomode, acho que vocês devem estar vendo ali, minha cama tá bagunçada, aqui tá o meu gato dormindo, ele só dorme mano, mas enfim, e tem duas camas aqui no meu quarto né, já já vocês vão saber o porquê, beleza? Então é isso galera, queria agradecer do volume do meu coração, os 10 mil inscritos, eu raspei a cabeça novamente, mas quando a gente chegar em 20 mil ou 50, não sei, eu vou pintar o cabelo de, sei lá, azul mano, não sei, vamos ver né, se a gente chegar em 50 mil eu pinto, mas né galera, porque eu vou muito pra médica né, eu saio muito de casa, então ficar com o cabelo azul seria embaçado, vocês já vão saber também o porquê que eu saio tanto de casa, mas enfim, mano, queria agradecer a cada um de vocês, quero que vocês saibam que cada um de vocês é muito especial pra mim, e que mano, é nóis mano, nóis é f***, o resto é moda, tamo junto e vamos lá pros fatos. O primeiro fato galera, pra quem não sabe, meu nome completo é Henrique Brunelli de Aquino, Brunelli é o sobrenome que vem da família da minha mãe e Aquino é o sobrenome que vem da família do meu pai. Eu nasci dia 13 de novembro de 1997 e eu tenho 19 anos, eu tenho 1,69 de altura galera, não sou tão alto, mas também não sou baixinho né, eu já tive o cabelo de várias cores galera, incluindo loira, prata, platinado, cinza, já pintei o cabelo de preto, meu cabelo é um olho escuro, meio castanho, eu já pintei o cabelo de preto e hoje ele é raspado assim por opção mesmo mano, enjoei de cabelo grande com várias cores diferentes e hoje eu deixo raspado por opção, mas agora eu vou deixar crescer pra sei lá, fazer o desafio aí dos 20 ou 50 mil inscritos, não sei, vamos ver aí mais pra frente né. Como vocês podem ver eu uso aqui ó, aparelho e eu uso o aparelho já há 8 meses, só que eu já usei aparelho por 2 anos e eu tô usando novamente porque eu tinha que fazer o tratamento do aparelho móvel, só que eu acabei não usando e os dentes voltaram pras suas posições tortas, então novamente eu tive que refazer o tratamento e já estou há 8 meses, então já foram quase 3 anos de aparelho né. Eu uso óculos ou pelo menos deveria usar há muitos anos, há pelo menos uns 6, só que eu só assumi mesmo a identidade entre aspas de usar óculos há uns 2, 3 anos porque eu tinha vergonha simplesmente por isso, mas como eu falei né mano, a gente não pode ter vergonha de quem a gente é, então botei meu aparelho, meu óculos, sem meu óculos mano eu não enxergo, não enxergo nada sem ele, é tudo embaçado, então faz uns 2, quase 3 anos que eu estou usando óculos, esse aqui já é o segundo tá, porque eu tive que aumentar o grau. Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, Zona Leste galera, eu torço para o Corinthians, na Europa galera, eu torço pro Barcelona, mas por conta dos modos carreiras eu gosto de acompanhar jogos do Everton e do Borussia Dortmund, sempre que eu posso eu estou vendo aí os jogos, os resultados, eu tenho um aplicativo no celular inclusive, que eu uso pra isso, eu vejo os jogos, os gols aí de Everton e Borussia, por causa do modo carreira, a gente acaba pegando um carinho e aí eu gosto de ver o Lukaku jogar, o Barclay, o Royce, e por aí vai. Eu moro só com a minha mãe rapaziada, meus pais são separados, só que esse é um assunto que eu não gosto e eu não vou falar sobre, mas além da minha mãe eu tenho dois moradores em casa né, que é o meu cachorro Fufuxo, ou Fuxo como a gente chama ele, ele tá lá fora dormindo e tem o meu gato Luffy que está ali ó, capotado de sono. Galera, eu tô no Youtube desde 2011, que foi quando eu ganhei a minha primeira máquina né, meu primeiro computador que foi um positivo, e desde então eu tô fazendo vídeo, eu já tive canais de tudo mano, eu tive canal de culinária, pode acreditar, já tive canal de culinária, vlog, canal sobre anime sabe, falando vlog de anime, vlog de daily vlog, mano, eu já tive canal de tudo, gameplay, já tive canal de minecraft, já tive canal de tudo que você possa imaginar. Eu galera tenho hora pra acordar, comer e dormir, o porquê vocês vão saber mais pra frente. Eu amo e sou viciado em histórias em quadrinhos de super heróis. E sim galera, eu sou Marvete, mas eu também sou DCZ, não sei se é assim que se fala, porque eu sou muito fã da Marvel e da DC. Marvel e DC, pra você que não gosta ou não acompanha quadrinhos, Marvel e DC é quase como o Cristiano Ronaldo e Messi, tá ligado? É uma rivalidade, sendo que mano, as duas editoras são, tá ligado? Muito boas, você pode sim gostar das duas, do mesmo jeito que você pode gostar do Mestre do Cristiano Ronaldo, você pode gostar da Marvel e da DC, tanto que eu gosto das duas, eu não tenho uma favorita, as duas são demais. Meus super heróis favoritos é o Homem-Aranha e o Flash, um da Marvel e um da DC. O Homem-Aranha é o meu super herói favorito mais de todos, eu tenho até uma caneca dele aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma caneca dele aqui ó, essa aqui, essa caneca eu ganhei mano, na Páscoa de 2000, e lá vai cacetar, ela é muito antiga, e a capa do meu celular que eu tive que tirar pra gravar, também é do Homem-Aranha ó, não dá pra vocês verem direito, mas enfim, é do Homem-Aranha e de quadrinhos, porque é o meu super herói favorito, ele e o Flash. O Homem-Aranha é o meu super herói favorito, porque cara, ele é gente como a gente, sabe? Ele é um herói que é fã de super heróis, ele é um cara pobre né, ele tem as dificuldades dele, tem que trabalhar, tem que ser super herói e trabalhar também, então ele é um cara f*** né? Mas enfim, eu parei de acompanhar faz um tempo o Homem-Aranha, mas quando eu parei ele tinha ficado milionário né, o traje dele tá um bagulho aceso, enfim, é meu super herói favorito. E o Flash eu gosto muito dele, porque da DC meu super herói favorito, eu gosto muito do Batman tá, mas o Flash é meu super herói favorito, porque mano, super velocidade é um bagulho muito da hora, e porque a série de TV dele é muito do c***. Como eu falei pra vocês, eu já tive vlog de animes né, e o meu anime ou anime favorito é One Piece, eu tenho vários mangás, depois eu mostro pra vocês, eles estão ali, e eu acompanho semanalmente, toda semana lança capítulo e eu leio o manga. E o meu personagem favorito de One Piece é o Rorono Azoro, eu sou muito, mas muito viciado em séries, galera, sempre que eu posso eu tô assistindo. Minhas séries favoritas são Supernatural, The Flash, Agents of S.H.I.E.L.D. e Friends. Eu só assisto filme ou série né, tanto faz, eu só assisto legendado. O motivo é simples, é porque eu adoro a língua inglesa, eu falo um pouco né, eu treino bastante, e também ver séries e filmes legendados ajuda você a aprender um pouco mais as gírias e piadinhas aqui e ali, então eu gosto muito da língua inglesa e por isso que eu só assisto legendado. Eu falei pra vocês das minhas séries favoritas, só que cara, eu assisto muitas séries, além das que eu citei aqui pra vocês, ó, de cabeça aqui, eu assisto Game of Thrones, The Walking Dead, Supergirl, sim, assisto essa série porque é muito boa, Arrow, Gotham, deixa eu ver se eu lembro mais alguma série aqui pra falar pra vocês. Oranges, The New Black, Black Mirror, Stranger Things eu já terminei, Demolidor, Jessica Jones, Pune de Ferro, mano, é muita série mesmo, se eu parar aqui pra enumerar todas as séries que eu assisto, vai uns 5, 6, uns 10 minutos de vídeo, mano. Minha franquia de filmes favoritas é a trilogia do Homem-Aranha feita pelo Tobey Maguire. Não é um dos melhores Homem-Aranha, né, até porque ele tem a teia que sai do pulso, sendo que o Homem-Aranha não tem isso, né, ele tem o lançador de teia, mas é porque foi uma das primeiras franquias de super-heróis que eu assisti, né, por isso até que o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito, e foi um dos primeiros filmes que eu realmente, né, peguei, assisti, eu tinha o box, né, dos DVDs da trilogia do Homem-Aranha, e mano, mesmo que não é tão fiel às quadrinhas assim, eu gosto muito dessa trilogia porque, como eu disse, foi uma das primeiras que eu assisti, e foi o que me colocou no mundo dos quadrinhos. Depois que eu vi essa trilogia, eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a comprar na banca, enfim, daí por diante. E meu estilo de música favorito, quem me segue no Instagram sabe, é sertanejo, hip-hop, black e rap, mas rap internacional, tá? E sim, eu sou caidinho no sertanejo. Cantor ou banda favorito aí, eu vou falar um brasileiro e um internacional, um cantor ou uma banda brasileira que eu gosto muito é Henrique e Juliá, não é porque tem meu nome não, tá? Muita gente fala que é, mas não é. E internacional é Chris Brown, que eu escuto desde que eu sou moleque, mano. Eu sou viciado em café. Eu, desde pequeno, já tive o Playstation 1, 2, 3, e atualmente eu tenho o Playstation 4. Eu já tive também o PoliStation, que é tipo o Playstation 0, tá ligado? Enfim, eu sou sonista. Meus jogos de infância favoritos são o NG11, né, que atualmente é o Pro Evolution Soccer, e GTA San Andreas. E meus jogos atuais favoritos, é porque eu só tenho eles também, né, é o GTA V, FIFA e PES 2017. Como eu falei pra vocês, o meu quarto tem duas camas, né, aqui vocês podem ver uma cama aqui de solteiro, e aqui tem essa cama de casal. O porquê é simples, é, a minha cama é aquela ali, e essa aqui a minha mãe ganhou, e como meu quarto é maior, ela colocou aqui. Mas mesmo assim, eu gosto de dormir na cama de solteiro. Eu odeio dormir na cama de casal, eu gosto da minha cama ali, só. Eu tomo remédio atualmente pra controlar a ansiedade, isso é um problema que eu tenho desde pequeno, só que atualmente eu tô parando de tomar esse remédio, né. Eu tomo um dia assim, aí eu fico dois sem tomar, tomo dois, fico um dia sem tomar, né. Eu tô parando ele porque o tratamento já tá acabando, eu já sou hoje bem mais controlado. Meu prato favorito, galera, é arroz com feijão, só. Normal, né, estranho alguém falar isso, mas é. Eu prefiro arroz e feijão do que qualquer outro tipo de comida, mano. Eu sou o básico, prefiro arroz e feijão. Minha bebida preferida, além do café, né, eu falei que eu amo café, mas não é minha bebida preferida. Minha bebida preferida é água. Sim, é água. Eu não bebo suco ou refrigerante já tem uns nove meses, eu acho, e eu não sinto falta e atualmente minha bebida preferida é água. Gosto muito. Meus youtubers favoritos são muitos, só que de cabeça aqui eu vou falar alguns. Ó, meus youtubers favoritos de FIFA. Atualmente é o Fred Vasquez, o Mu, deixa eu ver, e o canal do Nines, né, o Nines, que é meu parceiro, o canal dele tá aqui na descrição se você quiser dar uma conferida. São meus canais favoritos atualmente de FIFA, né, que eu vejo os vídeos e tal. Eu acho que só, né, galera, de cabeça eu só lembro assim. De games em geral eu gosto bastante do canal do BRKSEDU, que eu acompanho tem muito tempo. Deixa eu ver... De vlogs eu gosto muito do Lucas Neto e do Felipe Neto, sim, eu acompanho os irmãos Netos. E acho que só, galera. Mas eu acompanho muito, muito o canal mesmo, mas de cabeça eu só lembro desses. Eu sou um cara bem caseiro, galera. Eu gosto muito de ficar em casa, vendo Netflix, sabe, vendo filme, ou até mesmo gravando, editando, mas eu não gosto de sair. Como eu falei, né, eu sou bem caseiro. Quando eu não tô gravando e tal, ou eu tô dormindo ou eu tô vendo série. É basicamente o que eu faço. Como eu falo pra vocês, né, eu vou muito ao médico, é porque eu estou em processo pré-operatório. O motivo é simples. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Eu não vou explicar muito sobre ela, não, mas quem quiser dar uma pesquisada no Google, uma cirurgia simples, que eu estou em tratamento pra fazer ela. Tudo indica que será esse ano ainda. Pra fazer essa cirurgia, eu tinha que emagrecer uns 15 quilos. E eu já perdi 40. Eu tô desde novembro tentando entrar em forma, né, e por isso que eu falei pra vocês num vídeo anterior. Se vocês falam, ah, não sei o que, eu não ia agora e tal. Sim, sou o mesmo. Só que se vocês me vissem há 6, 7 meses atrás, eu era o dobro, meu. Eu já perdi 40 quilos de novembro pra hoje. Galera, uma vez eu fiz uma brincadeira no vídeo, falando, ah, não sei o que, eu sou viado. E muita gente acreditou não, cara. Eu sou heterossexual, tá? Meu sonho profissional no YouTube, desde que eu comecei, sempre foi atingir a marca de 100 mil inscritos e ter a plaquinha de 100 mil, cara. Meu sonho sempre foi ter essa placa e um dia eu vou conseguir. E o meu sonho pessoal, galera, é ganhar o suficiente pra poder cuidar da minha mãe, porque ela trabalha desde antes de eu nascer, tá ligado? Sempre trabalhou e, sabe, eu quero poder cuidar dela, falar, mãe, ó, pode se aposentar, a partir de hoje eu vou cuidar, porque, sim, né, cara? Porque, basicamente, mano, por conta do que eu ganho no YouTube, tá ligado? Não dá pra... Se eu deveria ser do YouTube pra viver, eu tava passando fome, mano. E o meu sonho profissional, né, entre aspas, profissional barra pessoal, é um dia ter um PC top das galáxias que roda até a NASA, tá ligado? Sempre foi meu sonho. Eu não sei se eu posso falar sobre isso, galera, só que eu ganho atualmente do YouTube dois, três, quatro dólares, esse mês de abril agora eu ganhei nove, enfim, eu ganho bem pouco, tá? Pra você que acha que esse YouTuber é fácil, você tem que gostar do que você faz, mano. Porque eu tô no YouTube há muito tempo e acho que faz um ou dois anos que eu comecei a ganhar, e é pouco, mano, é um dólar, dois dólares, três, às vezes quando o dólar tá em alto eu ganho quatro, cinco, esses últimos seis meses, esses últimos seis meses de YouTube, eu passei ganhando dois dólares, e o mês passado, né, eu ganhei nove. Eu não sei se eu posso falar sobre isso, eu acho que não, mas enfim, se essa parte estiver no vídeo, eu vou tomar uma bronca, provavelmente, da minha network. Pra finalizar, o fato de número 50 não é de fato um fato, mas é o meu setup que eu vou mostrar pra vocês agora. Vem cá, vou pegar vocês aqui e, ó, vou virar aqui, aqui tá minha TV, ó, galera, não sei se vocês conseguem ver, ó, eu abri a minha gaveta aqui, pus o microfone aqui pra vocês poderem ver. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, deixa eu pegar o microfone aqui, vamos lá, ó, vou mostrar aqui. Esse aqui, é o meu videogame, né, ali tem a placa de captura, ali tem o modem meu da internet, aqui é o meu notebook, esse aqui é o programa que grava o meu áudio, acho que deu pra ver, né, galera, basicamente isso daí mesmo. Tá, ok, deixa eu mostrar melhor pra vocês, galera, o meu setup. Aqui é o meu notebook, tá, bem simplesão mesmo, esse aqui é o programa que eu tô usando pra capturar meu áudio, eu só tenho esse notebook, aqui na mesa aí tem meu mouse aqui, o modo da minha internet, o meu videogame, né, o PS4, aqui tá o meu copinho do nome aranha, aqui é a minha placa de captura, esse aqui é um splitter, né, que tá grudado na parede cheia de durex, porque, cara, foi o que deu pra fazer. Mas, enfim, é bem simples, galera, é uma mesa com um notebook, um videogame, e aqui tá a minha TV, né, que eu uso pra jogar, ali tá o controle da minha TV, o pano pra limpar a lente do óculos, o controle, e os meus jogos, né, ali tá um HD externo, essa mesa aqui é bem velhinha, enfim, esse é o meu setup. Enfim, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse especial, foi bem simples, né, mas foi o que eu pude fazer, né, pedir a dica de vocês pra saber o que vocês queriam pra esse especial, e foi o que eu fiz, né, mano, fiz uns 50 fatos aí pra vocês me conhecerem melhor, mostrei o meu setup aqui pra vocês, é bem simples, tá, cara, eu já tentei entrar em contato com um milhão de lojas pra ver se eles me mandam um PC, mas, pô, ninguém dá atenção aqui pro Brunel, se vocês souberem, galera, alguma loja aí que patrocina o canal, fala aí pra mim que eu tento entrar em contato, mas, enfim, já levei não de muita loja, e um dia essas lojas vão vir atrás de mim e vão ouvir o meu não, tá, enfim, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa um like aí, deixa um favorito, se inscreva no canal, e eu vejo você na próxima, beleza, valeu, falou, até a próxima, e eu fui, tchau!